O que é o Teatro Municipal? A partir de agora, junto comigo no Popstation. Vamos lá! Popstation. Oferecimento Line Video. A sua nova produtora. Olha, com muita satisfação que hoje estamos em São Paulo, no Teatro Municipal. Um evento desse país que os brasileiros estão aprendendo a amar cada vez mais. Estou falando do Uruguai. E eu estou aqui recebendo a Consul Uruguai aqui em São Paulo, a Brígida. Tudo bom, Brígida? Tudo bom. Boa noite. Viu? Que maravilha é essa que nós vamos ter aqui do Balé Nacional. E o Uruguai chegando no lugar onde deveria estar, nessa irmandade com o Brasil. Essa parceria vem crescendo, os negócios vêm aumentando, as culturas vêm se entrelaçando cada vez mais. Todos nós ganhamos, né, Brígida? Sem dúvida. Eu estou muito contente porque o Balé Nacional de Uruguai, que tem uma longa trajetória, vem no ano do bicentenário da independência do Uruguai, a atuar, a se apresentar no ano do centenário do Teatro Municipal. Ou seja, que fizemos uma boa parceria com a diretora do Teatro Municipal, Dona Beatriz Franco de Amaral, e o Balé Nacional do Uruguai vai fazer uma programação especial para o bicentenário, que fez na gira internacional por Europa, e conseguimos que vinhe a São Paulo. Estamos muito contentes. É um programa especial do bicentenário, que estou segura que todos vão gostar muito. Estamos aqui, o Conrad não poderia ficar de fora de um evento tão belo, em comemoração a datas importantes, se tratando de Uruguai, né, Pathy? Ah, isso mesmo, Douglas. Mais uma vez, o Conrad incentiva muito o turismo, né, sempre divulgando o Uruguai, e esse ano o consulado está fazendo esse grande evento, em comemoração ao bicentenário do país, e trazendo esse grande balé para o estado de São Paulo. E o Conrad apoia o consulado já há alguns anos, e hoje o consulado vai fazer uma homenagem ao Conrad, como gratidão a todo esse trabalho. O Punto de Eulésia sem a fachada do Conrad basicamente não existe, né? As luzinhas brilhando, né? Não, isso é verdade, Douglas. A gente até levantou, o ano passado foram 60 mil brasileiros no hotel. A gente, a perspectiva desse ano é ultrapassar 75 mil. Vamos ver. Que beleza. 2012 que nos esperem. Vamos falar um pouquinho do Conrad e Angels, Pathy. Isso mesmo, é o concurso mais esperado da temporada, é um concurso que envolve toda a América do Sul, então a gente está selecionando 12 brasileiras que vão participar da semifinal no Clube A. Dessas 12 candidatas, nós vamos tirar 6 que já vão ir para o Conrad e vão passar um final de semana maravilhoso. E dentre essas 6, vamos ser uma representante brasileira. E você que tem entre 18 e 28 anos, pode participar, já se inscrever no site. As inscrições acabam agora dia 31 de outubro, então corram, que até 31 de outubro você tem chance de ser a próxima Conrad e Angels. Olha, gente, só me resta parabenizar. Obrigada, Douglas. Anaí, a Pathy. Olha, eu vou entrevistar agora o Gerardo, que é o gerente do Balé Nacional. Eu estou descontraindo, porque eu perguntei para ele, é Nacional ou Penharol? Aí ele demorou um pouquinho e falou, Nacional. Eu falei, olha, eu já estive lá. É uma loucura, gente, ver o estádio e as torcidas. É realmente um espetáculo maravilhoso. Mas vamos falar de balé. Gerardo, apresenta para o pessoal em casa o Balé Nacional. O Balé Nacional é uma instituição pública que tem mais de 75 anos. O ano passado, ele cumpriu os primeiros 75 anos e este ano fiz a primeira turnê internacional por Espanha e Itália. O balé é integrado por 60 balerinos, mas hoje a gente somente trajo 30, a metade da companhia. A outra metade continua trabalhando em Montevideo. Entendi. O programa que a gente vai fazer nesta grande gala do Bicentenário é duas peças de bicentenebrada, nossos valses e doble corteia. A gente vai fazer um pas de trois e um pas de deux de El Corsario. A gente vende fazer El Corsario com o nosso Auditório Nacional lotado. Faz duas semanas. E a gente vai fechar o espetáculo com uma peça composta, especialmente para o balete, por Ana Maria Teckelmann, que se chama Tanguicandombi. Pop Station, oferecimento Telmedeiros. Realmente o balé nacional é fantástico. Quero mandar um grande abraço para toda a equipe do governo uruguai aqui no Brasil, na figura da Brígida, que vocês acompanharam. Também no nosso ministro do turismo, Hector Lescano. Já tive a felicidade de entrevistar o Hector por aqui. E o Uruguai sempre com muitas atrações para nós brasileiros. E, gente, uma vez que estamos falando no Uruguai, lembrando que o Conrad agora, no mês de novembro, faz a sua segunda edição do Conrad Angels. Então, vocês, moças que querem participar do concurso, é muito bacana. A vencedora vai ficar o verão inteiro em Punta do Oeste, recepcionando os convidados. Uma grande oportunidade. Então, para mais informações, vocês podem entrar lá no nosso site, que tem um banner do Conrad, e você vai saber onde você pode fazer suas inscrições. Corra, porque o tempo está acabando, ok? Agora é o seguinte, não sai daí, não? Já já estou de volta com muito mais Pop Station. Essa é uma mensagem de Carlos Alberto para Ana Cláudia. Querida, faz tempo que eu preciso te pedir uma coisa, mas nunca tive coragem. Quero que você seja mais que uma amiga. Você aceita ser minha fiadora? Tá difícil encontrar um fiador? Porto Seguro Aluguel, o seguro que substitui o fiador com vantagens para inquilinos e proprietários. Tereza, minha querida. De casa para facudo, clube para balada, há 100 por hora. Qual é a sua, my girl? Se a sua é ronda? A sua é frente. Qual é a sua, menina? Se a sua é ronda? A sua é frente. As meninas pagando uma e nós de rolê, pagando merrequinha, tá ligado? Qual é a sua, crazy dog? Se a sua é ronda? A sua é frente. Qual é a sua, José? Se a sua é ronda? Qual é a sua? Se a sua é ronda, a sua é frente. Se a sua é frente. Para mim, escolher os móveis planejados é uma decisão emocional. Design, beleza e bom gosto, tudo aliado à mais alta tecnologia em projetos exclusivos. Para mim, escolher os móveis planejados é uma decisão racional. Desconto à vista, facilidade de pagamento e garantia total, além de ganhar produtos para a cozinha. E comprando aqui na Regato Bartzen, nós ganhamos um jantar romântico para comemorar. Quando a escolha é Regato Bartzen, você e sua casa ganham mais. Venha nos conhecer. Explore seu momento, Outback. 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 Legenda por Sônia Ruberti